Bruno Silva Tirou dali e acabou com a pressão Lá vem ele de novo A metida de bola pela direita Meteu a bola ali na ponta Driblou, boa jogada E a bola chegou nele Chocou Defesa fantástica Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa 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 Bruno Silva Júnior Metida de bola ali pro companheiro Vai tentar o lançamento Acabou errando, meu Deus Lançou pra frente E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Meteu em direção A linha de fundo E olha só quem apareceu ali na defesa